Vamos falar da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que pediu a cassação do governador Cláudio Castro, do seu vice, o Tiago Pampulha, por abuso de poder político e econômico. Pegou, né? Pedido de cassação por abuso de poder político e econômico. No Rio de Janeiro. Está na moda, né? Está na moda agora. Vamos lá. O pedido foi revelado em primeira mão pelo Igor Mello, na nossa coluna, da Juna, no islnoticias.com.br. Eles são acusados de criarem milhares de cargos secretos para aliados na Fundação Ceperge, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Procuradoria pede que a dupla perca os direitos políticos e seja declarada inelegível. Gente, assim, é um escândalo. Na Ceperge, que é uma espécie de IBGE no governo fluminense, ela teria sido usada pelo governo para criar dezenas de milhares de cargos secretos em programas sociais, teve desvio generalizado, contratação de funcionário fantasma, emprego de cabo eleitoral de candidatos aliados do governo do Rio de Janeiro. Lá na UERJ, que também foi usada, com dezenas de milhares de pessoas contratadas como bolsistas em programas de extensão, criados às vésperas da eleição, sem transparência. Teve funcionário fantasma, parente de político, cabo eleitoral, todo mundo recebendo quantias milionárias, né, Igor? Explica um pouco mais desses cargos e desses escândalos, porque está difícil até de mensurar, né, de dar um número de tantos cargos assim que foram criados, né? É, isso para mensurar, eu queria começar fazendo uma comparação, porque, assim, esses dois escândalos foram revelados por mim e pelo repórter Rubem Berta, quando eu ainda trabalhava no UOL, em 2022. E, assim, a Lava Jato do Rio de Janeiro, que investigou os oito anos do governo Sérgio Cabral, o governo Pezão, prendeu dois ex-governadores, prendeu mais de dez deputados estaduais, quase todo o Tribunal de Contas do Estado, conseguiu recuperar cerca de 4 bilhões de reais de desvios, entre multas, devolução de delatores, etc. A gente está falando aqui, nesses dois escândalos, só em 2022, de algo superior a um bilhão de reais. Então, assim, eu acho que essa comparação com a Lava Jato do Rio é importante, porque dá bem a dimensão do que a gente está falando e que eu acho que não ficou claro nem para o público do Rio, infelizmente. Assim, esses dois escândalos foram criados em paralelo em meados de 2021, mas foram turbinados em 2022, às vésperas da campanha eleitoral. E eles dois, embora tenham diferenças, basicamente passam por criar uma série de projetos sociais e programas de pesquisa que não têm objetivo claro, não funcionam para o que eles supostamente foram criados e foram usados como um cabide de emprego generalizado, assim, para contratar, como você falou, cabos eleitorais de muitos políticos aliados do governador, funcionários fantasmas, parentes de pessoas que estavam no governo e na UERJ, enfim, é uma infinidade de irregularidades, assim. Você pode pegar o código penal e passar ali toda aquela parte de crimes contra a administração pública e você vai achar nesses dois escândalos. E agora, assim, a gente tem... Oi, pode falar. Não, não, continua, desculpas. A gente tem dois processos correndo em paralelo. Tem esse, que está indo agora para a fase final, já o julgamento do mérito, que foi uma ação movida pela campanha do Marcelo Freixo, que concorreu contra o Cláudio Castro na eleição para governador do Rio em 2022, com base nessas reportagens. E tem uma ação que não está tão avançada, movida pela própria Procuradoria Regional Eleitoral. É nessa ação que está prestes a ser julgada agora. Esse documento que a gente deu ontem é o equivalente às alegações finais da Procuradoria. Então, assim, agora isso já vai seguir realmente para julgamento. Não tem data ainda, mas é uma coisa que deve acontecer em breve. Nesse, só o governador, o vice-governador e o então presidente da Fundação Ceperde são arrolados. Mas nesse outro, que é movido pela própria Procuradoria, a gente tem bem mais gente. Então, assim, a gente tem, só para fazer um balanço aqui, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado Rodrigo Bacelá, que seria o próximo na linha sucessória, caso o governador e o vice sejam cassados. Tem um outro deputado estadual, o Léo Vieira, que também é do PL, também está arrolado como réu nessa ação. Três secretários do governo Castro e dois deputados federais. O deputado Oro Ribeiro, do Solidariedade, e o deputado Max Lemos, do PDT. Então, assim, esse escândalo é um escândalo de uma proporção enorme que envolveu grande parte da política do Rio de Janeiro. E agora a gente pode ser que esteja caminhando para ter alguma consequência aos responsáveis. Vamos dar uma olhadinha nos governadores já envolvidos em denúncias no Rio de Janeiro. Foram cinco presos e um empichado até agora. Olha só, Moreira Franco, que governou de 87 a 91, foi preso em março de 2019. Antony Garotinho, preso cinco vezes. Depois a esposa dele, Rosinha Garotinho, presa em novembro de 2017. Temos aí Sérgio Cabral, que governou de 2007 a 2014, preso em junho de 2017. E a lista segue, tá? Luiz Fernando Pezão, que governou de 2014 a 2018, foi preso em novembro de 2018. Wilson Witzel, que sofreu impeachment, né? E é investigado por corrupção. Governou de 2019 a 2021. Enfim, Cláudio Castro, investigado por corrupção. César Calejón, que sina ao Rio de Janeiro. Você sabe, Robson, que tem um vídeo icônico do Fidel Castro voando para Nova York, acho que na década de 70. E um jornalista, Igor, pergunta para ele, se o senhor fosse prefeito de Nova York, o que o senhor faria? Ele dizia, eu renunciaria. Por quê? Porque não se pode governar uma cidade como Nova York. É óbvio que ele tinha todas as críticas, né? Dado o contexto. Mas me parece que é um pouco o caso, né, Igor? Porque o Rio de Janeiro tomou uma dimensão de milícia, de mistura de tráfico com milícia, com... Jogo do bicho. Jogo do bicho. E todas essas forças interagindo na própria política institucional que vai ficando aí ingovernável, né, Igor? E você acha que essas acusações contra o Cláudio Castro podem resultar alguma coisa mais efetiva ou você vê isso com dificuldade de prosperar? Assim, é difícil fazer um prognóstico do julgamento no TRE, até porque, como vocês estavam falando agora no caso do Moro, os tribunais regionais são bem mais suscetíveis à influência política dessas forças locais. Eu não sei dizer, sinceramente, se eles vão ser condenados ou não. O que eu posso dizer é que, assim, não faltam provas nesse caso. Tanto com o que a gente levantou nas reportagens, quanto depois pela investigação do Ministério Público Eleitoral. Eu queria dar um dado aqui. Só no escândalo do CEPERJ foram mais de 20 mil pessoas contratadas. E, assim, uma coisa que chamou muita atenção desde o início é que não tinha uma folha de pagamento tradicional, não tinha nada. As pessoas recebiam na boca do caixa do Banco Bradesco, que é o banco que opera os pagamentos aqui do governo do Rio, só apresentavam um documento, um CPF, uma identidade, e recebiam na boca do caixa um dinheiro vivo. O Ministério Público identificou, há uma investigação do Ministério Público do Rio, na esfera civil, que foram sacados, só nesse período que eu falei, mais de 250 milhões de reais na boca do caixa. E pôr a parte disso para essa gente que a gente mencionou, funcionários nos cabos eleitorais. Então, assim, isso irrigou a eleição do Rio de Janeiro. É, assim, uma coisa inequívoca, sabe? Esse dinheiro foi parar na eleição. O Ministério Público Eleitoral afirma isso, nessas delegações finais, de que nenhum outro candidato tinha remotamente as condições de equiparar o que aconteceu, com base nos escândalos do CEPERJ da UERJ. Então, assim, eu acho que seria exótico, para falar o mínimo, assim, que a justiça eleitoral, seja no TRE, seja no TSE, não tome nenhuma providência diante do que aconteceu. Acho que a gente está vendo um dos escândalos eleitorais mais graves da história do Brasil, assim, sem exagero. Tanto pelo montante de valores que foi movimentado, pelo tipo de ação que ocorreu, o uso de uma série de programas do Estado para cometer esse tipo de irregularidade. Então, assim, é tudo muito grave, sabe? É, agora veja como isso vai ao encontro, Vivi, disso que a gente estava falando anteriormente do Bolsonaro, quando o Demori disse que existe um ordenamento jurídico à parte que se aplica só para o Bolsonaro. Esse tipo de trabalho maravilhoso que o Igor traz te dá conta de 20 mil pessoas sacando centenas de milhões de reais na boca do caixa. Ou seja, materialidade jurídica mais enfática do que essa é literalmente impossível de se obter. Agora, como o Igor muito bem se alentou, existe todo um outro jogo político que é difícil de se prever o que vai acontecer. Agora, o papel do ICL e o papel maravilhoso que o Igor faz é esse. É demonstrar que, olha, está aí. Vocês vão ignorar centenas de milhões de reais sendo sacado na boca de caixa por 20 mil pessoas, ao que tudo indica, com toda sorte de irregularidade? Bom, aí. Posso fazer uma pergunta de um milhão de reais aqui? Qual seria a solução para o Rio de Janeiro? Hein, Igor e César? Porque a gente vê que a situação é cada vez mais difícil, mais complicada, porque a política está contaminada de uma maneira geral. Quer dizer, eu posso até votar em alguém que eu confie, mas quando chega nessa estrutura, ela se corrompe, né? Igor, você tem uma resposta para essa pergunta caríssima? Eu acho que você tem que me pagar mais de um milhão de reais para responder essa lei, porque... É, está barato, né, Igor? É, um milhão de... Está barato, um milhão para dar essa solução está barato. Os caras sacaram 250 milhões, pô. É verdade. Estou sendo muito inocente. Mas, assim, é muito complicado, né? Porque, assim, a gente vê, assim... E eu acho que esse link que você fez é importante sobre crime e política no Rio, porque hoje eles estão muito ligados, né? De ver aí milícia, jogo do bicho, etc., envolvidos com a política o tempo todo. Mas o que a gente vê na classe política do Rio hoje, e é triste de falar, principalmente como carioca, como cidadão aqui do Rio de Janeiro, é que é um governo dos piores, sabe? Assim, parece que quanto mais denúncias acontecem, quanto mais suspeitas se jogam sobre as pessoas, mais elas crescem, assim. Eu citei agora há pouco o presidente da LERJ, o Rodrigo Bacelar, ele teve um papel muito central nessa história, assim. Ele era secretário de governo do Cláudio Castro na época que esses dois esquemas foram criados, e, assim, o que se tem de evidência, até pela forma como o dinheiro foi sacado, assim, ele é um deputado de Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense. A agência bancária, onde teve mais saque, a agência parada, é lá, é lá. Você tem uma série de parentes, de pessoas ligadas a ele, a namorada do irmão dele, que é vereador, está no esquema, pessoas ligadas a vereadores que apoiam ele na cidade, etc., etc. Ele não só foi reeleito deputado estadual com uma votação muito maior do que ele teve anteriormente, como virou presidente da Assembleia, assim. Ele ganhou muito mais poder, que o governo, hoje em dia, talvez seja o quadro político mais poderoso do Rio, porque tem, indicam um monte de secretários para o governo do Cláudio Castro, e quando quer empareda o governador, enfim. É uma pessoa que só ganhou projeção e poder diante dessas denúncias todas, assim. Eu acho que o que a gente vê, assim, falando um pouco de eleição, e eu acho que 2022 deixou isso muito claro, é que esses arranjos que flertam ou estão ligados ao crime mesmo, tornam inviável você ter um projeto político fora disso, assim, sabe? A gente está falando de milícia, de todo tipo de esquema de corrupção, de cooptação de igrejas, etc., que criam um caldo no Rio onde você só consegue se eleger, por exemplo, o governador do Estado, nessas bases, assim. Eu acho que hoje em dia é muito difícil depurar isso, eu sou bem pessimista, para falar a verdade.